Fala pessoal, beleza? Se seu computador ficou dessa maneira aqui no Windows 10, não sei se tem esse recurso no Windows 11 Você estava fazendo várias coisas aí, estava com vários navegadores abertos e não consegue ver nada Mesmo você apertando Alt Tab, não alterna nada, é como se você não estivesse utilizando as coisas Se isso aconteceu com você, talvez foi sem querer e é um recurso do Windows Você vai apertar aqui, segurar a bandeira do Windows, apertar o Tab, solta aí e já vai aparecer aqui E vocês podem ver a área de trabalho 2, essa que eu estava e a área de trabalho 1 é tudo que eu estava utilizando Os navegadores, os softwares estão todos aqui abertos E para resolver isso, vamos novamente ali, ou então nós clicamos nesse ícone aqui É o ícone que corresponde ali o atalho, a bandeira do Windows Tab E aí vamos fechar essa área de trabalho 2 aqui com o mouse, coloco o mouse em cima Aperto o X e isso não vai mais acontecer, você já está utilizando tudo que você estava utilizando antes E aí eu vou mostrar novamente, bandeira do Windows Tab E é um recurso até legal de você conhecer Se você quiser também, clica em nova área de trabalho E aí na nova área de trabalho você não consegue acessar as coisas que você estava acessando É isso aí, se você gostou, curta, assine nosso canal Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima Até a próxima